No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Deus Altíssimo venha cobrir a sua vida para todo sempre, desde agora, desde esse momento. E aqueles que creem recebem, aqueles que não creem, não recebem. Para quem crê, está determinado. Aquilo que está escrito, se cumprirá. Para quem não crê, já está condenado. Todos os que creem são os escolhidos, são os separados, são aqueles que foram escolhidos pelo próprio Altíssimo. E você que crê, minha amiga, meu amigo, você é um escolhido, você é uma escolhida. Eu sou um escolhido. Todos os que creem são os escolhidos. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa escolha, você jamais, jamais, venha se desviar. Que dessa escolha, você jamais, venha se esquecer. Cuide dela, como a menina dos seus olhos, para que ela se realize por toda a eternidade. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe que, nestes dias, da fogueira santa, do Monte Sinai, você pode verificar, você pode conferir, que há dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Aqueles que creem, e aqueles que não creem. Os que não creem, jogam pedras, censuram, criticam. Mas os que creem, não estão nem aí. Estes são chamados para chegar ao altar. São escolhidos para subir nele. E sacrificar. Você sabe que a característica de um escolhido é a fé, a convicção, a certeza. Eu lembro que, quando Deus me escolheu, havia uma convicção tão forte dentro de mim, tão forte, tão forte, que todas as dificuldades, que todas as dificuldades, todas as mazelas, as injustiças, as perseguições, as rejeições, tudo que tentava bloquear o meu caminho, não fazia nenhuma diferença, porque, dentro de mim, a chama do Espírito da fé ardia, eu sabia que Deus havia me escolhido. Eu não sabia como Ele ia fazer a obra dEle. Eu não tinha ideia do futuro, mas eu tinha certeza do futuro. E isso é uma característica dos escolhidos, essa convicção. Sabe por quê? Porque o operador da fé, que é o Espírito Santo, ele age no nosso interior. O Espírito da fé é o mesmo Espírito do altar. É Ele que nos atrai. É Ele que nos chama. É Ele que nos escolhe. E, a partir do momento que Ele nos chama e nos escolhe, então, os nossos sonhos começam a surgir. Os nossos sonhos e projetos pessoais começam a brotar do mais profundo do nosso ser. Quem está imbuído do Espírito da fé não se importa com os sacrifícios que vai fazer no altar. Não se importa com o preço a pagar pela realização dos seus sonhos. Porque está escrito, está escrito, aquele que serve ao altar, do altar, tira o seu sustento. Agora, eu queria que você, amiga e amigo, preste atenção. Quando nós falamos em fogueira santa, altar, sacrifício, fé, espírito da fé, aqueles que não creem, aqueles que não creem, jogam pedras, tentam criar barreiras, criam problemas, criticam, censuram e fazem das tripas coração para tentar, para tentar barrar o caminho dos que creem. Mas isso também está profetizado. Veja só, Jesus disse assim, lá em Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesus disse assim, Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quer dizer, dois tipos de pessoas, os que creem e os que não creem. Os que creem e forem batizados serão salvos. Mas os que não creem serão condenados. Agora, preste atenção, minha amiga e meu amigo ouvinte. Jesus diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Não basta crer, não basta crer, tem que ser batizado. Mas, eu fui batizado, mas a minha vida não mudou. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, o seu batismo não teve validade. Por quê? Você entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. O batismo nas águas, o batismo nas águas, segue um arrependimento sincero. A pessoa se arrepende dos seus pecados. Ela não vai mais fazer aquilo que ela vinha fazendo. Ela realmente morreu para esse mundo. Então, ela é batizada, quer dizer, ela é sepultada. O batismo quer dizer um sepultamento. É um tipo de sepultamento. O batismo nas águas é um tipo, um símbolo, uma representação do nosso sepultamento. Então, da mesma forma como Jesus foi sepultado, ele também nos manda que nós sejamos sepultados. Sepultados como, bispo? Quando nós somos batizados nas águas, mas batizados conscientemente. Mas, aquele batismo de criança, que não tem nenhum valor, nenhum, nenhum, zero, zero. Porque a criança não tem consciência do que está fazendo. Ela nem tem pecado para se arrepender, não é verdade? Então, quando o batismo acontece, acontece para que a pessoa, aquela carne, aquela vida, seja sepultada para o mundo, morta para o mundo, e então ela venha servir, venha nascer, venha surgir das águas, quer dizer, venha surgir da sepultura, para viver em novidade de vida. Novidade de vida. Então, é assim que acontece o batismo nas águas. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crer e sacrificar sua vida nesse mundo, morrer para esse mundo, será salvo. É isso que ele quer dizer. Quer dizer, a crença no Senhor Jesus segue um sacrifício. Você tem que morrer para o mundo. Mas, se você ama o mundo, você crê em Jesus e ama o mundo, então, você não morreu para o mundo, logo, você não crê. Você está enganando a si próprio. E, consequentemente, será condenada. Se você crer, você tem que sacrificar. Mas, sacrificar o quê? Sacrificar a sua vida por inteira. Totalmente. Você tem que morrer para esse mundo. Se você não morrer para esse mundo, então, você não é salvo. A pessoa que diz que crê. Porque todos os que crêem são sepultados, todas as pessoas que crêem deixam esse mundo, deixam a pornografia na internet, deixam a prostituição, deixam o pecado em si, deixam as injustiças, deixam aquela vida errada que fazia. Todas as pessoas que são batizadas. Todas as pessoas que são batizadas e têm validade, eu batismo, quando levantam das águas, elas levantam para viver em novidade de vida. Quer dizer, vão viver uma vida nova. E esses são os que creem, esses são os que são salvos. Agora, os que não creem, quer dizer, os que não abrem mão da sua vida, os que não creem, os que não sacrificam a sua vida para viver a fé no Senhor Jesus, já estão condenados. Ora, então, quando você, minha amiga e meu amigo, encontrar uma pessoa que critica a sua fé, que fala mal da fogueira santa, do sacrifício, que Jesus já sacrificou, que a gente não precisa sacrificar, essas balelas, essas mentiras, esses enganos, essas doutrinas falsas, Quando a pessoa começa a falar essas besteiras, então você não dá ouvidos para elas. Sabe por quê? Porque elas já estão condenadas. Os condenados não têm nada a perder. Eles só têm a tentar destruir a fé da pessoa que é salva. Então, não dê ouvidos para essas pessoas. Não discuta com elas. Não defenda a sua crença, a sua fé. Não. A sua fé você defende quando você toma atitudes corretas de justiça. Quando você deixa, permite que o Espírito Santo venha se defender ou defender você. Jesus disse claramente, quem crer e for batizado será salvo. Ele falou para os seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para todos. O evangelho é para todos. A salvação é para todos. Mas, nem todos creem. Quer dizer, nem todos querem se batizar, nem todos querem deixar a vida velha, nem todos querem abrir a mão do mundo, do amor ao mundo. Então, não dá. Aquelas pessoas que creem por um lado, mas por outro não deixam o mundo, é porque não creem. Na verdade, elas não creem. É igual o casamento. Você gosta de uma pessoa, você ama uma pessoa. Aí você diz, eu quero casar com você. Tá bom. Aí você casa com ela. Mas, depois de casado, você continua vivendo a sua vida de solteiro, como se fosse solteiro. Aí você vai para baladas, para festa, você... Enfim, você vive uma vida de solteiro, mas casado. Assim são as pessoas que creem e não são batizadas e não fazem o sacrifício. Elas, na realidade, não têm nada de Deus. E assim como os casados que vivem como solteiros, não têm nada de casado. Estão enganando a si mesmo e a pessoa com quem se casou. Então, minha amiga, meu amigo, quem crer no Evangelho e for batizado, quer dizer, sacrificar, que sacrificar, sacrificar sua vida por inteiro. Não é sacrificar apenas uma oferta, não. É sacrificar a vida inteira. É sacrificar o mundo. É sacrificar o amor ao mundo. É morrer para esse mundo. E viver só para o Senhor Jesus. Ah, bispo, mas isso... Ah, isso é muito difícil. Isso é só para quem crê, minha amiga. É só para quem crê. Quem crê faz isso. Eu crie e eu fiz isso. Então, por mais difícil que seja, vale a pena, porque a salvação não tem preço. Vale mais do que todo mundo. Porque adianta o homem ganhar a vida toda, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é? Jesus disse, quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então, não discuta com os condenados, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não discuta. Não bata a boca com os condenados. Os condenados já estão condenados. Eles já estão condenados. Se eles amanhã se converterem, amém, graças a Deus. Mas enquanto não se converterem, enquanto não forem nascidos de Deus, enquanto não abrirem mão da sua vida para viver a vida que o Senhor Jesus quer que viva, na justiça, então eles estão condenados. E os condenados, não tem nada a perder, eles entregam as suas vidas para viverem de acordo com o que o diabo gosta. Seja inteligente, minha amiga e meu amigo ouvinte. Seja sábia, seja sábio. Os que creem e forem batizados serão salvos. Mas os que não creem já estão condenados. Essa é a realidade. O povo de Israel saiu do Egito, mas passou pelo meio do Mar Vermelho. Aquilo era um batismo. É um tipo de batismo. Mesmo assim, nem todos creram. Nem todos creram. Embora tivessem passado pelo Mar Vermelho, muitos não creram. Logo, morreram no deserto e não tomaram posse da Terra Prometida. A Terra Prometida é o céu. É onde o Senhor Jesus está. Depois, a outra geração, os filhos daquela geração perversa, passaram pelo Rio Jordão. Outro tipo de batismo antes de entrar na Terra Prometida. Mesmo assim, muitos não creram. Morreram também antes de tomarem posse da Terra Prometida. Jesus diz, olha, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crer e abrir mão do mundo, do amor ao mundo, será salvo. Mas quem não crer já está condenado, será condenado. Essa é a palavra de Deus, escrita em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Leia, pense, medite e entenda. Quem crer, crê. Quem crer e for batizado é salvo. Quem não crer já está condenado. Graças a Deus. Estou aqui agora Pra fazer prova com Deus Quem usa a fé Faz a hora Determina o que é ser Hoje eu marquei contigo O meu desabato, meu Deus Com o clamor de fé Faz a diferença, Senhor Entre aqueles que são E aqueles que não Faz a diferença, meu Pai Os que nem lembram A tua existência Aqueles que têm esperança em ti Os que te ouvem Na tua presença Faz a diferença Faz a diferença Estou aqui agora Estou aqui agora Pra fazer prova com Deus Quem usa a fé Quem usa a fé Faz a hora Determina o que é ser Hoje eu marquei contigo O meu desabato, meu Deus Com o clamor de fé Com o clamor de fé Que o ser no teu Faz a diferença, Senhor Entre aqueles que são E aqueles que não Faz a diferença Faz a diferença Faz a diferença E o meu Pai Os que depositam Seu fundo mortal Os que nem lembram A tua existência Aqueles que têm esperança Saí em ti Os que te ouvem Na tua presença Faz a diferença Que são Os que nem lembram A tua existência Aqueles que têm esperança Saí em ti Os que te ouvem Na tua presença Faz a diferença Graças a Deus É muito forte Deus prometeu Deus prometeu Fazer a diferença Entre a diferença Entre aqueles que o servem Daqueles que não servem São dois tipos de pessoas Os que creem Os que não creem Os que creem São batizados Vivem uma vida De acordo com a palavra de Deus Na obediência A palavra de Deus Vivem Vivem uma vida disciplinada Uma vida ordeira Uma vida Em que Agradam a Deus Porque Vivem de acordo com a sua palavra De acordo com as suas leis Seus mandamentos Sua Palavra É Por isso que O salmista Diz Que A palavra Do Senhor Restaura A alma Restaura A alma Porque A pessoa Obedece Sacrifica Por ela Jesus Diz Quem crê E for batizado Será salvo Mas O batismo Nas águas Não é Você entrar Um pecador seco E sair um pecador molhado Não É É sepultar Nas águas A sua velha natureza O seu velho homem Sua velha mulher E quando se levantar da areia Para viver em novidade de vida Você vai se esforçar Você vai Trabalhar Você vai lutar Contra a sua carne Você vai Prevalecer Contra A sua vontade Para fazer a vontade de Deus Então você será salvo Mas Se você não quiser fazer isso Minha amiga Meu amigo Você estará condenado E cada um escolhe O seu próprio destino Cada um Faz a sua própria escolha Mas Quando a pessoa escolhe Subir no altar E depositar toda a sua vida Nele Então O espírito do altar Vem e santifica Aquela criatura Santifica A criatura É o altar Que santifica A oferta É o altar Que santifica A vida Dos ofertantes Dos que colocam A sua vida ali Para morrerem Para este mundo E viverem Para o Senhor Jesus Então os testemunhos Que você vai ouvir Agora São testemunhos De pessoas Que subiram No altar Que sacrificaram Eles não sacrificaram Apenas As suas ofertas Seu dinheiro Não Eles não sacrificaram Seus bens Não Eles sacrificaram Seu tudo Colocaram Toda a sua vida Toda a sua vida Ali no altar Eles disseram assim Ó Senhor Aqui está a minha vida Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Tudo que eu pretendo ser Tudo que eu pretendo ter Tudo Eu coloco aqui Aos teus pés Então O Senhor Recebe aquela oferta Aquela vida E é glorificado É exaltado Na vida daquela pessoa É assim que funciona É o que está acontecendo É o que aconteceu comigo E tem acontecido comigo Eu coloquei toda a minha vida No altar Então Deus É glorificado Nessa vida Se você coloca Toda a sua vida No altar Deus Na pessoa Do Espírito Santo Vai glorificar Jesus Através da sua vida Vamos ouvir Os testemunhos Você vai ver Vai sentir O espírito da fé Qual o nome do senhor? Jeremias E dona? Auxiliadora Mora onde? Recife Esse monte de Folhas de cheque O que o senhor me diz disso aqui? 676 cheques aí Significa 2 milhões e 700 mil reais em dívida Foi quando eu cheguei na Fogueira Santa de Israel Que estava numa época de Fogueira Santa Quando eu entrei Minha família me criticou Meu pai Porque eu vinha de uma família católica Fui um jovem que conquistei cedo de família humilde Conquistei Dispontei na família Com 17 anos Aos 19 anos Conheci ela que a minha esposa Ela que tem Tinha 17 ou 19 E daí em diante eu Comecei a vida Aos 37 anos de idade Eu tinha um patrimônio invejável Um patrimônio aí de uns 7 milhões de reais Perdi tudo Tudo, tudo, tudo Em quanto tempo? Porque o senhor construiu em 20 anos O senhor perdeu em quanto tempo mais ou menos? Em um ano e meio E ficou com uma dívida de 2 milhões? 2 milhões e 700 mil E humilhado Humilhado que eu cheguei na igreja Hoje a minha secretária e minha cunhada Ela quem pagou minha passagem de 70 centavos Que eu não tinha Porque tinha um gol financiado com 14 prestações atrasadas Eu não podia andar E foi essa situação humilhante de verdade Agora me explica Como que uma pessoa chega Devendo 2 milhões e 700 mil Com 70 centavos emprestado da passagem Pode entrar numa fogueira santa? Pode ir pro altar do sacrifício? Nessas condições? É loucura É loucura Agora Eu tinha certeza dentro de mim Só que se eu dissesse para os outros Que eu ia mudar essa situação O pessoal ficava rindo da minha cara Mas aí eu acreditava em mim Eu acreditava em mim E eu tinha certeza que eu ia mudar Mas eu não deixava isso transparecer para ninguém E eu daí em diante Fiz a primeira fogueira santa E daí em diante eu comecei Fazendo minhas fogueiras santas Sempre fazendo mais Sempre fazendo mais E Deus tem me honrado em tudo Eu sou bem Pera só Recebi o Espírito Santo em Israel Quando eu fui no cenáculo em 2014 Dia 1 de fevereiro Às 10 para as 4 da tarde Eu sou honrado como filho Que meus pais vivam ainda Graças a Deus Sou honrado como pai Sou honrado como marido Sou honrado como patrão Tenho duas empresas Eu distribuo banana No estado de Pernambuco E agora entrei no ramo de supermercado E graças a Deus Deus tem feito milagres na minha vida Quantos quilos de banana o senhor distribui por mês mais ou menos? Por mês Bispo É uma faixa de Mais ou menos Umas 800 toneladas Por mês De 800 a 900 toneladas Hoje tem um patrimônio de quanto? Acima de 10 milhões de reais Tenho dois filhos Um tem 29 E o outro tem 24 E meu maior prazer dos meus filhos é porque Eu ensinei o caminho do altar Eu não falei nada pra eles Eles aprenderam o caminho Eu costumo dizer Que quem tem banana E tem coragem de vir pro altar Deus transforma a banana em ouro E quem tem ouro E não tem coragem de sacrificar no altar O ouro que ela tem Deus transforma em banana A banana que o senhor distribui Virou ouro em transformação de vida Restauração de família Em salvação Numa vida completa Hoje o senhor vê as grandes maravilhas Vejo E meus concorrentes vejo Porque no meu ramo Eu sou melhor Porque eu aprendi isso na igreja Graças a Deus Deus tem me honrado de verdade E o altar Olha só Eu ignoro o conselho de qualquer pessoa Não adianta vir me dar conselho Porque meu conselho é no altar E eu não preciso assim Pedir conselho a bispo ou pastor não Porque eu aprendi Que eu tenho que fazer mais pra Deus do que pra mim Essa aí eu aprendi E jamais eu esqueço isso Eu sempre faço pra Deus mais E Deus está me honrando Em todos os aspectos Eu sou Olha só É como diz a palavra de Deus Que ele veio da vida e vida com abundância Então Minha vida hoje é uma vida abundante Em todos os sentidos Graças a Deus E é só o começo Muito mais está chegando Deus abençoe Deus abençoe Bom Eu Venho da Roça Né Quando cheguei na Não tive oportunidade de estudar também Eu só tenho quarto ano Não consegui Terminar a quinta série E Quando cheguei na Universal Cheguei com Já com um casamento destruído Terminado Acabado E com um outro casamento Prestes a Acabar também Terminar Devido A minha conduta Que eu era Vivia muito na prostituição Trabalhava bastante Ganhava o dinheiro Mas não sabia o que fazer com o dinheiro Não tinha direção Para poder É Aplicar o dinheiro Chegamos aqui Com doença na família Na nossa casa era Era um esqueleto de casa na verdade Tinha janela Mas não tinha vidro Era janela de madeira Tinha uns vão na janela Bem grande Aquilo quando fazia frio A gente tinha que botar cobertor Na janela Não tinha piso A porta da sala A gente tinha que escorar Com um pedaço de madeira Para poder ir dormir Quando fazia muito frio Ou quando estava chovendo Porque chovia dentro também A gente colocava as crianças na sala E a gente dormia todo mundo na sala Porque os outros cômodos Não tinha condição Cheguei na condição de empregado Trabalhava Mas trabalhava como empregado Basicamente Nós chegamos aqui na Universal Com a vida Totalmente destruída A nossa vida Quando nós chegamos Humanamente Não tinha mais conserto Porque a gente estava praticamente separado mesmo Chegamos na igreja próximo de uma fogueira santa Passamos a ouvir e obedecer aquilo que o pastor pregava E começamos a sacrificar Fazer o sacrifício O que mudou na sua vida? Tudo 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 isso que eu falei aí Ficou tudo para trás Nós que Éramos empregados Que ela também era empregada de uma ótica Nós que éramos empregados Hoje nós somos patrões Eu particularmente que só tenho o quarto ano Hoje eu tenho profissionais que trabalham para mim Formados Formados Eu tenho advogado que trabalha para mim Tem arquiteto que trabalha para mim Nós que não tínhamos uma casa Que era um esqueleto Hoje nós moramos em condomínio fechado Quatro dormitórios Muito bem terminada a casa Hoje o senhor tem imóveis Tem automóveis Além disso o senhor tem o seu casamento restaurado Sim Uma pergunta O senhor tem certeza da sua salvação? Tem principalmente O senhor tem certeza da sua salvação? Tem sim senhor Porque o que eu sempre falo né Deus ele transforma a vida da gente Da água para o vinho Só que precisa crer Porque quando Deus pede alguma coisa Para a gente Ou para qualquer um A gente tem que ter certeza Que a resposta que vai vir de Deus É sempre o melhor O senhor pode dizer com tudo que aconteceu O que era a sua vida O que é hoje O que aconteceu nela É fora do comum Fora do comum A minha transformação A minha salvação É fora do comum Além Além do material Além do material Porque o material Sem a salvação Ótimo Tá bom Precisa falar mais Não estraga Graças a Deus Então Você confere Você tem visto aqui Todos os dias Nessa palavra amiga nossa Você tem assistido Você tem participado Você tem visto Ouvido Testemunhos Do poder de Deus Testemunhos de pessoas Que morreram para esse mundo Porque entregaram suas vidas no altar Não entregaram apenas montante Dinheiro Oferendas Ou Bens Patrimônio Não Colocaram a própria vida Por inteira no altar Então O espírito do altar Desceu sobre elas E As consagrou As santificou E elas Se tornaram novas criaturas É isso que tem que acontecer Amanhã Quarta-feira É o dia de subir no altar E consagrar a vida Para receber então O melhor Que Deus tem para nos dar Que é o espírito O espírito dele Para você receber o melhor De Deus Você tem que dar o melhor Para ele Amanhã Em todas as igrejas Universal do reino de Deus E aqui no Templo Na avenida Celso Garcia 605 Você tem a oportunidade De Fazer uma entrega No templo Réplica Réplica Do templo Erguido por Salomão Tá bom? Nós vamos ficando por aqui E amanhã Estaremos de volta Neste horário Nesta emissora Que Deus abençoe a sua vida Em nome do Senhor Jesus Não se esqueça Quem crê Quem crê e for batizado Será salvo Quem não crê Será condenado Você quem escolhe Deus abençoe Conheço a tua história Já ouvi o teu clamor Conheço o teu passado Sarei a tua dor Tu lembras que um dia No deserto te guiei Tu não és mais cativo Eu te libertei Tu andas tão distante Envolvido em teu amor Tu já esqueceu